Olá! Sorria sempre para ser o mais feliz. Neste vídeo você vai aprender a fazer um pudim de banana com apenas três ingredientes. Sem açúcar, sem leite condensado, fácil, rápido e muito gostoso. Veja que delícia! Nossa, olha só que pudim maravilhoso! Meu Deus do céu! Olha que beleza! Vou colocar no pratinho. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer a receita! Inicialmente eu tenho que fazer uma calda para caramelizar a forma. Eu planejei fazer uma calda com xilitol com frutose, mas como será a sobremesa do almoço do próximo domingo? E minha filha Mônica tem alergia por adoçantes? Então vou fazer uma calda simples, sem adoçante, para ela não ficar triste por não poder comer este pudim de banana que ela adora e é uma delícia. Como eu já tenho uma calda já pronta, que eu fiz para outras receitas, vou aproveitá-la para caramelizar a forma para o nosso pudim de banana. Eu vou usar esta forma. Para caramelizar a gente joga o caramelo cobrindo o fundo da forma, depois espalha pelo furo central e espalha também pelas laterais. Olha, a forma está caramelizada. Vou reservar. Para aprender a fazer a calda, clique no link que vai aparecer aqui no canto superior esquerdo da tela. Veja também na descrição do vídeo a receita para fazer uma calda usando adoçante, frutose ou xilitol. Vou fazer o pudim. Este pudim é muito rápido e leva apenas três ingredientes. Você pode usar qualquer banana. Quanto mais madura ela estiver, é melhor. Olha, madura, não estragada. Talvez somente não possa usar banana da terra, porque normalmente a banana da terra a gente tem que cozinhar antes para comê-la. Mas eu nunca tentei fazer com banana da terra. Eu vou usar um liquidificador, mas você pode fazer isso tudo à mão. Eu vou colocar os ovos. E vou bater um minuto para o pudim não ficar com cheiro de ovo. Agora vou colocar no liquidificador o leite integral em temperatura ambiente. Vou colocar também as bananas que eu já descasquei e cortei em rodelas. Agora vou bater durante cinco minutos. A massa do pudim está pronta. Veja como é que fica a consistência. É bem líquida. Vou colocar na forma, mas antes tem que passar o caramelo de novo nas laterais, porque essa calda aqui é fina, então ela vai descendo. E passa também no furo central. Agora eu vou colocar a massa na forma. Vou cobrir a forma com papel alumínio. O lado brilhante é voltado para a massa. Para assar o pudim, você tem duas opções. A primeira opção é você usar uma panela de pressão. Coloque água na panela de pressão apenas o suficiente para não ultrapassar a metade da forma. Coloque a forma coberta com papel alumínio dentro da panela de pressão. Tampe a panela. Leve ao fogo. Quando pegar pressão, ou seja, quando começar a chiar, conte 16 minutos no relógio. Depois de 16 minutos, desligue o fogo e com paciência deixe a pressão sair normalmente. Abra a panela. Veja se o pudim já está assado. A superfície do pudim deve estar firme. Coloque um palito ou uma faquinha. Se sair limpo, já está assado. Caso não esteja assado, complete a água da panela de pressão com água quente. Coloque a forma dentro da panela. Tampe e deixe cozinhando mais um pouco. A segunda opção é assar o pudim em banho-maria. E é o que eu vou fazer. Eu vou usar uma assadeira maior do que a forma, é claro. Vou colocar o pudim dentro da forma. Agora, vou colocar água já quente na forma grande. É mais ou menos um litro de água, por aí já é suficiente. Não deve ultrapassar mais do que a metade da forma do pudim. Agora, tomando muito cuidado para não se queimar, vou colocar a assadeira com a forma dentro do forno, pré-aquecido a 200 graus. Fecha o forno e vamos aguardar. Vou deixar assando em banho-maria por aproximadamente uma hora. Para saber se está assado, eu abro o forno, levanto um pouco o papel alumínio, enfio uma faquinha. Se sair limpa, o pudim já estará assado. Se necessário, deixo assando mais um pouco. Vamos aguardar. Vamos tirar do forno. Tirei a forma. Agora vou tirar o papel. Tem que usar uma faquinha. Introduz a faquinha. Puxa. Se ela sair limpinha, como saiu aqui, é porque o pudim já está assado. Vamos deixar esfriando para a gente poder desenformar. Nosso pudim já esfriou. Nosso pudim já esfriou. Ele está assim, ligeiramente morno. Veja que ele está nadando na calda. Tem calda pelas laterais. Aqui no furo central, eu passei uma faquinha. Então, a calda está subindo pelo furo central também. Então, observe também o seguinte. Quando eu coloquei a massa na forma, a massa estava quase na superfície, quase vazando. E agora vejo que ela desceu, acho que uns dois dedos. Eu acho que a evaporação da água da banana, essas coisas, porque não tem farinha, né? Agora vamos desenformar, mas eu preciso tomar cuidado para não fazer sujeira na mesa. Então, eu vou desenformar usando uma travessa, mas vou fazer isso com a ajuda desta forma aqui. Porque se a calda derramar, ela vai cair aqui na forma e não vai fazer sujeira na mesa. Então, eu vou colocar aqui. Coloca aqui. Agora vou virar. Um, dois, três, já. Eu ainda fiz uma sujeira na mesa aqui. Mas pelo que eu percebi, desenformou. Opa! Vamos lá. Nossa! Olha que pudim maravilhoso. Caramba! Veja que maravilha. Vou limpar a mesa, porque a calda escorreu um pouco aqui pela mesa. Vou colocar este pano aqui embaixo. Pronto, agora ficou legal. Olha só. Vou cortar uma fatia. Vamos tirar um pedaço. Nossa, olha só que pudim maravilhoso. Meu Deus do céu. Olha que beleza. Vou colocar no pratinho. Olha, a textura dele está maravilhosa. Olha aí. É um pudim de verdade. Bem firme. Está ótimo. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Delicioso. Está excelente. E fica mais gostoso ainda se você colocar na geladeira. Daí, quando ele estiver bem geladinho, o sabor fica bem melhor. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, clique no botão gostei. Deixe um recado por inscrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais que isso nos ajuda bastante. Este pudim é maravilhoso. Fica bem leve. Fica saboroso. É um pudim de banana de primeira qualidade. Pode fazer em sua casa que será um sucesso. Quero mandar beijos para Lorena Aparecida Souza. Beijos, Lorena. Para Rosiana Santos de Freitas. Beijos, Rosiana. A pedido de Miriam Farjado. Beijos para sua sobrinha Jéssica. Beijos, Jéssica. Beijos, Miriam. Muito obrigado pela participação de vocês. Rogo a Deus que dê a você e sua família muita saúde, paz e prosperidade. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Despeço-me enviando-lhe um forte e caloroso abraço. Tchau para você. Jéssica. 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 Jéssica.